No vídeo de hoje eu vou fazer uma pulseira usando essa corrente grafite, olha que linda gente, de 16 centímetros eu vou usar duas partes e vou usar também essa camorcinha preta, vou usar um metro dessa camorcinha. E vou usar essa gota como pingente, vou também usar fecho lagosta, elos e uma extensora. Vamos lá começar a nossa pulseira. Olha, a gente junta as duas correntes, uma paralela à outra. Vou pegar a ponta aqui da minha camorcinha e vou passar nesses dois elos. E aqui eu vou aceitar e vou colar. Vou usar a cola T6000 pra colar, ela é uma cola muito boa, só que ela demora um pouco pra dar cura. Pra pedraria ela demora 72 horas, pra camorcinha eu não sei. Mas é melhor deixar, né, 72 horas para garantir, né, um trabalho bem feito. Eu vou deixar secar aqui e daqui a pouquinho eu volto pra mim continuar, tá bom? Meninas, já deu a aderência aqui da cola e agora nós vamos tecer a camorcinha na corrente. Olha, tem que aceitar bem a camorcinha, tomar cuidado pra ela não ficar torcida. E agora a gente vai passar aqui, ó. Eu vou passar nesse elo que não tem a camorcinha ainda. Os dois elos de cima tem e esses dois de baixo não. Então, eu sempre vou passar a camorcinha nos elos que ainda não tem a camorcinha, tá bom? Olha, acerto de novo e agora eu vou passar, ó. Aqui tem a camorcinha, aqui não tem, então é aqui que eu vou passar. Eu dei a volta por trás e agora eu passo de trás pra frente. Olha, eu vou passar agora nesse elo aqui, ó. Aqui tem a camorcinha e eu vou passar nesse de baixo. Acerto a camorcinha pra tomar cuidado dela não estar torcida e passo a camorcinha nesse elo. Nem a camorcinha e nem a corrente elas podem estar torcidas, né, meninas? Agora eu vou passar nesse elo aqui, o elo que não tem a camorcinha. Assim, você vai descendo sempre, passando a camorcinha no elo que não tem. Acerta a camorcinha e passo agora nesse elo. Aí eu dou a volta lá por trás da corrente. Estico a camorcinha de novo pra certificar que não está torcida e passo no próximo elo que não tem camorcinha. Nessa etapa é um pouquinho mais trabalhoso de fazer, porque a gente tá unindo os dois elos, as duas correntes com a camorcinha. No próximo passo que vai ser, a gente vai voltar cruzando a camorcinha, aí é mais fácil. Ela vai estar mais estruturada e vai ficar mais fácil de você tecer. Agora você tem paciência, certificar que a camorcinha não está torcida, que a corrente não está torcida. E tecer, assim, com bastante amor, né, cuidado, pro seu trabalho ficar bonito, tá bom? Mas depois você vai ver que é bem fácil de fazer. Não é um bicho de sete cabeças e aí fica muito linda essa pulseira. Você pode fazer também com fio encerado, pode fazer com aquelas tiras de malha, fica bonito também. Não necessariamente a camorcinha, tá bom? Tudo que a gente for fazer, tem que fazer com paciência, com amor, com carinho, dedicação. Olha como que fica linda. Assim a gente vai ficando bonita, né? E é muito bom pra mente, né, gente? Fazer artesanato, bijuteria. Eu amo, 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 amo. Então, meninas, assim você vai tecendo até chegar ao final da pulseira. Eu vou adiantar aqui, daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Meninas, eu terminei aqui de tecer. Olha como fica linda. Assim já fica linda, né? Fica um tudo. Eu vou terminar aqui de tecer com vocês os últimos elos, pra vocês verem como faz. Ah, mas da mesma forma, não tem segredo nenhum. Você vai passar a camorcinha onde não tem, a camorcinha ainda, unindo os dois elos, né, que estão paralelos. Faz com cuidado, pra não ficar torcido e não ficar feio, né? Fazer com bastante cuidado. Você não precisa ter pressa pra fazer sua bijuteria. Viu que deu errado? Desfaz, passa de novo, pra ficar bem bonitinho. É muito feio quando você vê uma bijuteria mal acabada, feita assim, de qualquer jeito. Não precisa, né, gente, fazer mal feito. Analisa bem, né? Seja o seu controle de qualidade. Porque é a sua marca, né, que vai estar ali naquela peça. Então, faça com bastante dedicação, amor, sem pressa. Porque, afinal de contas, você vai estar construindo a sua marca em cima do seu trabalho. Não é verdade? Olha, agora eu vou passar aqui, nesse último elo. Agora, olha, eu vou cruzar a camorcinha aqui. E eu vou passar dentro desse elo que já tem a camorcinha. Agora, eu vou trabalhar os dois lados da corrente. Ó, vou passar aqui o fio de camorcinha. E vou virar a minha pulseira. Olha como que fica, bonita, gente. Só assim já fica linda. Né? E olha, eu vou cruzar a camorcinha. E passar a ponta da camorcinha no próximo elo de baixo. Sempre trabalhando agora na diagonal, cruzando. Ó, vou cruzar aqui. Aí eu passo lá de baixo. Tomando cuidado pra camorcinha não ficar virada. Porque ela vai virar. Por isso que é bom é, sim, será. Agora, eu virei a pulseira, vou cruzar novamente. Eu vou fazer assim, virando sempre a pulseira e cruzando na diagonal. Ó, eu viro de novo. E passo no elo de baixo. Viro de novo e passo no elo de baixo. Bem facinho de fazer. Essa segunda etapa é mais fácil que a primeira. Porque na primeira você ainda não tem a pulseira, né? Bem estruturada. A corrente tá solta. Agora não. Agora ela já tá mais estruturada, mais fácil de você trabalhar. E assim você vai tecendo a sua pulseira. Até terminar todos os zeros. Eu vou acelerar o vídeo aqui pra não ficar muito longo. Quando eu terminar eu volto. Tá bom? Tá bom? Olha, eu já tô terminando aqui de tecer. Eu vou mostrar pra vocês aqui o final. Ó, sempre virando a pulseira e passando a camurcinha na diagonal, cruzando a camurcinha. O processo que a gente fez antes. Não tem nenhum segredinho. É bem facinho de fazer. Antes de falar que você não consegue, você tenta. Porque é bem fácil mesmo. Ó, vou passar nesse elo aqui pra ficar bem estruturadinho. Olha como ficou. Tá vendo? Vou cruzando a camurcinha. Agora vamos finalizar a nossa pulseira de hoje. Aqui eu vou colar, igual eu fiz lá na outra pontinha. Vou colar com a cola T6.000. Mas você pode usar a cola que você tem, assim, que você vê que cola bem, né? Ou você pode dar um nozinho. Você pode também fazer o fecho regulável. Não precisa necessariamente fazer esse fecho. Esse daqui é só uma inspiração. Tá? Você coloca o fecho que você gosta de colocar, porque às vezes a gente gosta, né, de colocar fecho regulável. Olha que linda, gente, que pica. Então, agora a gente vai colocar a nossa extensora. Eu vou colocar essa corrente aqui mesmo. Eu tinha escolhido uma outra, mas ela é muito fina pra essa pulseira estruturada. Então, eu peguei um pedaço dessa corrente mesmo, grafite. Aqui eu tô usando um elo de 7 milímetros. E pra unir a extensora na pulseira, eu peguei um elo de 9. Porque eu vou usar aqui a camurcinha. E a camurcinha é grossa, então eu preciso de um elo maior. Então, eu fecho bem até arranhar. Senti que arranhou. Tá perfeito. E aqui eu vou usar também o fecho de 9, igual eu usei aqui. Porque também eu vou usar a camurcinha. Aí, eu vou fechar, fecho bem. Porque aqui eu vou passar um outro elo. Um elo menorzinho de 4 milímetros. Eu vou usar esse elo aqui pro fecho não ficar torto. Porque se eu não colocar esse daqui, vai ficar torcido. Então, eu sempre gosto de colocar dois elos aqui. Olha como que fica quando eu coloco um elo intermediário. O meu fecho fica em pézinho. E se eu não colocar, ele fica deitadinho e torce a pulseira. E olha como ficou a nossa pulseira de hoje. Fica muito linda, bem estruturada. Pode fazer com camurcinha de outras cores. Tá bom? Meninos, e esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da inspiração que eu trouxe pra vocês. Se vocês gostaram, curtem, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Um grande beijo. Que Deus abençoe vocês poderosamente. E até meu próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.